Zona de conflito extremo, capturem o objetivo, zona de conflito identificada. A gente está na liderança. Zona de conflito identificada. Os hostis estão com a zona de conflito, zona de conflito assegurada. Olha, dá... Puta... ... 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 Zona de conflito identificada. ... 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 Zona de conflito contestada. Zona de conflito localizada. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. A zona de conflito está controlada. Contestando a zona de conflito. A gente perdeu a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito identificada. Zona de conflito assegurada. Avião espião hostil estabelecido acima. A gente perdeu a zona de conflito. Avião contra espião hostil estabelecido acima. Ai meu Deus. Torreta sentinela inimiga detectada na sua A.O. Zona de conflito identificada. A gente perdeu a zona de conflito. A gente perdeu a zona de conflito. A gente perdeu a zona de conflito. Correta sentinela inimiga detectada na sua A.O. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito identificada. Zona de conflito identificada. Zona de conflito assegurada. Contestando a zona de conflito. Zona de conflito perdida. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito identificada. O avião espião estabelecido em 3.000 pés. Zona de conflito assegurada. Que isso, mané? Caralho, mano. Eu tirei primeiro, cara. A gente perdeu a zona de conflito. 50% ao meu sinal. Agora. O avião espião, inimigo chegando. O avião espião, terminando o sobrevoo. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito localizada. A zona de conflito está controlada. A gente perdeu a zona de conflito. 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 Uta. Zona de conflito identificada. Zona de conflito assegurada. Mísseis cruzador a caminho Os capitalistas vão lembrar dessa derrota Aqui acabou pessoal, bom trabalho